Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Temos falado sobre a mecânica, que é a parte da física que estuda os movimentos e hoje falaremos mais um pouco sobre isso, mas de uma forma diferente. Afinal, se a Terra está constantemente se movendo, quando é que alguma coisa está parada? Estar em repouso ou em movimento é uma questão de ponto de vista de quem vê o objeto ou o observador. Na ciência, temos a isto o nome de referencial. Vamos ver alguns exemplos. Imagina que você está dentro de um ônibus em movimento e neste ônibus existem outros passageiros. O passageiro ao seu lado está parado, pois você está em repouso. Mas este é o seu ponto de vista ou seu referencial. O passageiro ao seu lado está parado em relação a você. Vamos imaginar a mesma situação sob outro referencial. Se agora você está fora do ônibus e ele passa por você, todos os passageiros que estão lá dentro estão em movimento. Desta vez, os passageiros do ônibus estão se movendo em relação a você. Outra situação ainda maior, um prédio na sua cidade pode estar em movimento? Pode. Novamente, depende do referencial. Imagine que o observador está no sol olhando para este prédio. Este observador vai dizer que assim como a Terra, este prédio está em movimento. Assim, repouso ou movimento dependem do referencial, ou seja, precisamos entender quem está observando para determinarmos se um corpo está em movimento ou repouso. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. E aí, quer fazer parte do time de Alfabetizadores Científicos? Simples! Compartilhe este vídeo e me ajude a alcançar mais pequenos cientistas.